Música Bolsor ou cabano vai ganhando azulão Gente de tutano tricotando balão Arte do bailado sobre as linhas de cal Ritmo exaltado, precisão genial Vou ouvir celeste ecoando no ar Quando bem fizeste ensinando a ganhar Na emoção mais alta da porfia No calor da simpatia de quem já te viu jogar Força em mocidade, glória da cidade Que monumento É o meu querido São Vento De Sorocaba expansiva Tem próprio esporte do labor Salve a chama sempre viva Que me inspira a minha vira de torcedor Salve a fã de meditino Nossa história mais um hino Meu imenso amor Bolsor ou cabano vai ganhando azulão Gente de tutano tricotando balão Arte do bailado sobre as linhas de cal Ritmo exaltado, precisão genial Vou ouvir celeste ecoando no ar Quando bem fizeste ensinando a ganhar Na emoção mais alta da porfia No calor da simpatia de quem já te viu jogar Força em mocidade, glória da cidade Que monumento É o meu querido São Vento De Sorocaba expansiva Em próprio esporte do labor Salve a chama sempre viva Que me inspira a minha vira de torcedor Salve a fã de meditino Nossa história mais um hino Meu imenso amor Música 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 Música